O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Se você deseja que Siangir retorne e que Ira e Orun sejam felizes, apoia-nos pressionando o botão curtir agora. Agora, vamos ao resumo do nosso episódio. Tark quer reencontrar Aliso. Ira faz o possível para garantir esse encontro, mas encontra a reação de Orun e Afif. A situação de Ira torna-se difícil entre o ciúme de Orun e as intrigas de Afif. No entanto, Ira mantém silêncio e paciência. Enquanto isso, com os truques de Neva, Orun interpretará a malira e eles se desentenderão. No entanto, a verdade finalmente será revelada e Orun sentirá arrependimento. Também é curioso saber se Siangir está realmente vivo ou não. Se ela estiver realmente viva, os jogos que Neva joga virão à tona e a verdadeira face de Neva será revelada. Porém, se houver evidências de que Siangir está morto, a verdadeira face de Neva será revelada com o surgimento de um novo personagem. As gravações de áudio e vídeo de Neva também serão um grande ponto de viragem. Graças a esses registros, os jogos de Neva virão à tona e a justiça será feita. A vida de Ira estará em perigo quando Neva jogar seu último trunfo, mas no final tudo ficará bem. Além disso, a relação entre Nursa e que não chegará a um ponto de viragem. Que não vai querer se divorciar de Nursa, mas no final os dois perceberão que se amam de verdade e ficarão juntos e felizes. Os planos e desenvolvimentos insidiosos de Neva em relação à gravação de som também podem mudar o curso da série. Como Orum aprenderá a verdade afetará seu relacionamento com Ira? Compartilhe as respostas para todas essas perguntas conosco nos comentários. O futuro da relação entre Kenan e Nursa também é motivo de curiosidade. Como as decisões que Kenan toma para proteger Nursa afetarão o relacionamento deles? Você acha que esse casal conseguirá chegar a um final feliz? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões conosco nos comentários. Você acha que Siangir está realmente vivo? Em que direção irão progredir os planos de Neva? Como o relacionamento de Ira e Orum se transformará? Estamos aguardando as respostas para todas essas perguntas nos comentários. E isso conclui este episódio, amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos, curtir e compartilhar seus comentários conosco. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 e paciência. Enquanto isso, com os truques de Neva, Oron interpretará a mal ira e eles se desentenderão. No entanto, a verdade finalmente será revelada e Oron sentirá arrependimento. Também é curioso saber se Cianjira está realmente vivo ou não. Se ela estiver realmente viva, os jogos que Neva joga virão à tona e a verdadeira face de Neva será revelada. Porém, se houver evidências de que Cianjira está morto, a verdadeira face de Neva será revelada com o surgimento de um novo personagem. As gravações de áudio e vídeo de Neva também serão um grande ponto de viragem. Graças a esses registros, os jogos de Neva virão à tona e a justiça será feita. A vida de ira estará em perigo quando Neva jogar seu último trunfo, mas no final tudo ficará bem. Além disso, a relação entre Nursa e Cianjira chegará a um ponto de viragem. Cianjira vai querer se divorciar de Nursa, mas no final os dois perceberão que se amam de verdade e ficarão juntos e felizes. Os planos e desenvolvimentos insidiosos de Neva em relação à gravação de som também podem mudar o curso da série. Como Oron aprenderá a verdade afetará seu relacionamento com Irã? Compartilhe as respostas para todas essas perguntas conosco nos comentários. O futuro da relação entre Cianjira e Nursa também é motivo de curiosidade. Como as decisões que Cianjira toma para proteger Nursa afetarão o relacionamento deles? Você acha que esse casal conseguirá chegar a um final feliz? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões conosco nos comentários. Você acha que Cianjira está realmente vivo? Em que direção irão progredir os planos de Neva? Como o relacionamento de Ira e Oron se transformará? Estamos aguardando as respostas para todas essas perguntas nos comentários. E isso conclui este episódio, amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos, curtir e compartilhar seus comentários conosco. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.